Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, aí falando sobre a China. Recebi uma mensagem interessante que eu acabei criando vontade de criar um conteúdo, esse vídeo aí pra vocês, falando sobre importação. Mas vamos lá, antes de mais nada, se puder assinar o canal, clica no botãozinho que eu vou ficar super feliz, vou criar cada vez mais conteúdo falando sobre importação e principalmente os comentários que vocês deixam aí no canal. Não se esqueçam de dar um joinha aí, que isso com o algoritmo do YouTube ajuda a levantar mais o canal aí e motiva a fazer cada vez mais vídeos pra vocês. Valeu, vamos falar então da questão do fuso horário. O que é o fuso horário e o que mais atrapalha uma importação perante o fuso horário entre China e Brasil? Pra quem não sabe, o fuso horário é a questão, a diferença entre o horário do Brasil com o horário da China, que normalmente, eu sempre falo, a China sempre tá na frente do mundo. As coisas que aconteceram lá, no outro dia, acontecem no Brasil. Então, sempre, o meu ponto de vista é que a China tá um dia à frente do Brasil. Então, o que acontece é que quando a gente acorda no Brasil aí, a gente fala, pô, agora é oito horas da manhã, lá na China já é oito horas da noite. Então, tem essa questão do fuso horário que atrapalha muito, assim. Você manda um e-mail no período da manhã, ou se os chineses estiverem trabalhando ali ainda, eles conseguem responder, mas no período da tarde, no Brasil, é quase impossível você estar se comunicando com os chineses, porque eles já estão basicamente dormindo, né? Então, essa questão do fuso horário, realmente, uns dizem que ajuda, outros dizem que atrapalha, mas a comunicação não é fluente. Então, por isso que eu sempre digo, é super importante ter uma equipe no local, na China, pra ficar ali oito horas trabalhando direto com os chineses. Porque senão, a gente tá, vocês estão no Brasil aí, e vocês acabam fazendo comunicação com os chineses, e acaba, tipo, sempre, ou tu trabalha de madrugada, ou você acorda muito cedo pra conversar com os chineses, ou você tem que se adaptar ao fuso horário chinês. Na China, o país inteiro, mesmo ele sendo muito longo, é um fuso horário único. Então, independente qual é o lugar que você estiver na China, o fuso horário sempre é o mesmo. O que o pessoal no Brasil gosta de fazer pra trabalhar com a gente aqui é o quê? Da parte da manhã, entre as sete ao meio-dia, é o único horário no Brasil que dá pra trabalhar ainda com os chineses, que eles ainda continuam, já é o final do dia do expediente na China, e eles acabam conseguindo fazer essa parte de comunicação com o Brasil. Já na parte da tarde do Brasil, é quase impossível estar trabalhando com os chineses, e eles não vão responder e-mail. Tem empresas, tem clientes, tem pessoas que eu atendo, que eles fazem o quê? Eles trabalham até oito, nove, dez horas da noite aí no Brasil, que é quando vira de manhã na China. Então, tem essa questão de você conseguir se adaptar com a questão do horário chinês. É um pouco maluco de pensar que cada país segue com um horário diferente, um ano do dia, outro ano da noite, e essa questão de fuso horário, mas o que eu posso dizer pra vocês é que a China, no meu ponto de vista, sempre tá na frente dos outros países do mundo. Se na China já agora ali, tanto que o fuso horário, se você parar pra pensar, ah, virou o mundo em Sydney, virou o mundo em Xangai, aí vai vindo, virou o mundo em Londres, virou o mundo nos Estados Unidos, ah, Brasil. Então, a gente, normalmente, a gente tá bem afastado da questão do fuso horário global, né? É bem interessante, acho que não dá pra dizer realmente se vai atrapalhar muito os seus negócios, o mais importante é criar um horário flexível, se vocês querem trabalhar com importação e querem fazer a parte de comunicação com os chineses, pra estar adaptado com o mercado chinês. Ou seja, ou você trabalha muito cedo de manhã, ou você trabalha muito de noite. Eu, basicamente, quando atendo os meus clientes, eu fico até de madrugada, até as três, quatro horas da manhã, pra atender o pessoal do Brasil, até quando eu consigo estar fazendo uma comunicação, marcando uma reunião e tudo mais. Mas, pra quem tá no Brasil, é você se adaptar ou no horário cedo ou no final do dia. Então, é isso, acho que não existe um fuso horário perfeito, vocês vão ter que se adaptar e fazer essa parte de comunicação. Às vezes, o pessoal manda e-mail na parte da tarde, se você já trabalha com importação, você sabe, no Brasil você manda e-mail na parte da tarde, já sabe, ah, o chinês nem vai me responder, porque ele só vai me responder no outro dia da manhã, quando ele acordar. E aí, se você esperar e ficar até o período da noite, você vai receber um pum, caiu um e-mail na sua inbox, é o chinês normalmente respondendo. Dentro de algumas plataformas que você tem a parte de comunicação com os chineses direto, você até pode ver, ah, o horário local é, ele mostra o horário local que tá dentro da China, ou seja, pra você não ter que ficar olhando e tudo mais. Mas a melhor maneira de pensar pra quem tá no Brasil é, o horário da manhã dá pra conversar, e lá no final do dia, quase meia-noite, onze da noite, é quando os chineses realmente acordam, e aí você começa a fazer também essa parte de comunicação com eles. Beleza? Acho que é importantíssimo você estar em ciente dessa questão do fuso horário, porque querendo ou não, vai ajudar muito os seus negócios, e com certeza a comunicação com os chineses direto é muito mais importante do que mandar um e-mail e esperar, mandar um outro e-mail e esperar, manda um outro e-mail e espera. Não, se você quiser, velocidade é ligar, conversar, trocar ideia, ver se tá tudo certo, se os produtos estão saindo, se eles estão em dia, tem que haver essa comunicação, ou montar uma equipe na base, na China mesmo, pra atender os chineses, fazer a comunicação oito horas por dia, oito, oito ali, direto, na fábrica, visitar e tudo mais, ou você monta uma equipe na China, ou você fica com essa questão de fuso horário, que você vai ter que se adaptar de acordo com o padrão global aí, e as comunicações entre China e Brasil. Beleza? Espero que tenham gostado, se gostaram não se esqueça de se inscrever no canal, clica no botãozinho, se inscrever, eu vou ficar super feliz, vou criar mais conteúdo falando sobre essa questão de fuso horário, importação, China, que é isso aí que a gente vem discutindo aí no canal, se vocês também tiverem qualquer, comentários aí, deixem embaixo, que me motiva a criar próximos vídeos falando pra vocês aí, determinado, diferentes tipos de assunto. Valeu? Muito obrigado por assistir até aqui, agradeço de coração, até a próxima, fiquem todos com Deus, um abraço, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho